VIVER GAMES Vamos reunir com o Clã de Soma para dar o ataque à ilha Iniciar o ataque à ilha E é isso aí, se vocês estão gostando do canal Se inscrevam no canal, deixem um like Compartilhem os vídeos e acionem as notificações Que isso ajuda muito o canal que vocês desenvolver Ajuda mesmo Então assim, dedão no like E compartilha o vídeo E é isso aí, bora lá Vamos descobrir O que aconteceu, mas tem uma caveira aqui Deixa eu só ver o que aconteceu Morte por traição Lâmina afiada Cortes precisos Pelo visto é de alguma espada saxã Beleza Vamos lá então Cadê o nosso lobão de guerra Ué Demorou para chegar, hein Fio Destino não pode ser alcançado Ihhh Ihhh Vamos cortar caminho Pulei tio Acho que eu vou ter que ir por a água mesmo Vamos dar uma olhada Cadê Tem que ser para lá Vamos pegar o nosso drag Para chegar lá, né É, o nosso drag está para cá Nosso drag, nosso drag É, o nosso drag está perto O problema é só ficar pulando essas coisas aqui Saco Ha, vai ser reto Pois é, eu vou falar Ah, que era ruim Olha, ah, quase que eu pulei de novo Beleza Esse aqui? É, esse aqui mesmo É, vamos assumir o comando E vamos lá, né Ao nosso destino Não dá para encher a vela aqui Então simbora, né Não dá, gurizada Vamos navegando até lá Que é o único jeito de chegar lá, né E é isso aí E é isso aí, bora lá Isso aí, gurizada Chegando aqui, então Na nossa missão, né Para a gente fazer a invasão Então, me libertar Mais um local aí Para a gente conseguir um aliado Na nossa grande jornada, né Eu vou te contar Está bem complicada a jornada, na real Acho que eu fiz uma grande besteira Que droga Um traído assim já foi para a real Vai ter que prestar contas com as almas perdidas dos mortos Soma, Eivor Você ainda está comigo nisso tudo Não pense que vou esquecer Todos precisamos de alguém Em dias sombrios Vamos, vamos pegar a cabeça do Picmond Posso No primeiro senão de problemas Meu pessoal vai agir Encontre assassino em Regan Vai para onde a distância Tá Onde está meu lobo? Me mostra o que tem adiante Está escondido No topo da colina Sinto cheio dele Tomara que goste A paisagem É a última que ele vai ver Os raios a ti são meu sangue, Eivor Todas as portas da minha gente Massacrada no ar De um bíblon Ele não vai sair vivo Deste monastério Será que eu acho essa entrada por aqui em algum lugar? É Descisa vai ser tão fácil Quando eu estou pensando Isso é complicado E nem a minha cidade Ficou conosco Aquele pacão delirante Me deu o queio Que te bateja Vocês que é óbvio Colocaram tudo a perder Não consigo subir Sério? Acho que é mais fácil Entrar por baixo Vamos dar uma olhada na entrada lá embaixo Corre filho Isso aqui deve ser uma entrada secundária Provavelmente Muito bem Já passei por aqui Ali era para ter um livro Onde está a ruína? Onde ele vai estar? Abraça você Abraça você Temos que vir Check for my dad, oi? Ei! Vem cá um momento! Achei ele! Você vai agonizar, seu Macraux! Você não pode me matar, seu Macraux! Tá bom, essa doeu! Morre pela própria espada, meu gente! Execução! Que pena, hein? Não! Não! Perdeio-na! Nunca! Ela quer me apagar! Me banida suas mentes! Lutem em meu nome! Morram por mim! Morram por mim! Isso não é jeito de exigir o sacrifício! A vida deles, em troca da sua, vai ser a ideia? A vida deles não era nada! Sem terras, sem riqueza, sem títulos! Mas meu nome viverá! A reputação de um bom homem nunca morre! Mas seu nome logo será uma maldição! Eu já era mesmo! Tem o que fazer! E seja! A riqueza que tive em vida me deu poder! Uma maldição além de tudo! Só me dará mais poder! Ainda que eu morra, a ordem vive em outros! Por toda a parte! Essa ordem! Renda-se a nós! Dê a nós o que nos é direito! O comércio, a riqueza, o legado! Tudo! Renda-se! 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 Nunca! Fico feliz que vai conhecer o seu inferno, se for real! É! Esse foi escroto! Nossa! Melhor já iria me contando! Antes que eu queime essa porcaria toda por um desatino! De agora em diante eu terei mais cuidado! Casas podem ser reconstruídas! Plantações crescem com o tempo! Mas a confiança demora para recuperar! Mas você tem uma nova amiga e aliada em mim! E no meu clã soma! Já podemos avistar o fim da tempestade! Você tem razão! Sei que tem razão! Venha meu lobo! Não acredito! Galen! O que está fazendo? Estamos no pico da montanha, soma! Com lugar para um só! E eu reivindico este monte de Alcona! Reivindico o Cambridge! Galen, seu rato desgraçado! Foi você! Você colocou aqueles secções imundos na nossa cidade! Você nos traiu! Foi predestinado, soma! Não acredito! Como o voo do sol! Como o voo dos pássaros! Seu covarde! Uma pessoa inocente morreu no seu lugar! Você coloca o sangue da própria irmã à sua mercê! Como o puto abandonar sua família fácil assim? Não há rio de sangue tão fundo que eu não cruzaria em busca do destino! Só resta um verso desta canção! Meu destino é governar! E o seu destino é morrer! O de todos vocês! O grande dia chega para todos! A minha visão se realizou! Eu pisei no alto da montanha! Você só pisou nos corpos dos seus irmãos! Que nojento! Que cara safado, hein! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Jogue-se no topo da montanha de uma vez! Onde ele está? Droga, ela perdeu todos os guerreiros dela Pra culpa minha, barbaridade Eu escalei até o pico da montanha Até o meu Meu destino A sua visão levou você até o topo da montanha Mas só havia lugar para um ficar de bela E quem está de pé sou eu É sério, cara? Por favor, soma Minha vida no colo dos deuses Por favor Três dores Ah, ela ficou sozinha Inacreditável Vacilei na escolha O cara foi esperto Ele tem feridas profundos Mas vai melhorar Eu devia imaginar que era o Galen Se eu tivesse confiado em meus instintos Se tivesse resolvido isso sozinha Ou descoberto ele antes Eu tenho que falar a verdade Souma, me perdoe Eu tentei tomar a melhor decisão possível Mas eu estava errada Eu sou responsável Nós matamos a pessoa errada, River Uma verdade terrível Com gosto de cinzas e fuligem Não pense que eu culpo você Eu empunhei a lâmina Eu tomei a decisão Mas achei que ia ferrar com tudo Agora dê explicações à minha gente O preço da guerra é sempre alto E a vitória pode ser amarga Mas você tem sua cidade E o índio está morto E a confiança deles em mim também Por que confiaram em mim Se eu não confio nem em meus amigos próximos? Quando se confia nas palavras O que podemos fazer é esperar as atitudes Mas você foi mordida por um cão raivoso É exatamente assim que me sinto Obrigada por ficar ao meu lado nisso tudo Você pode contar comigo nas lutas que estão vivendo Ótimo Talvez eu precise um dia É isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado Conquistamos mais uma vitória Matamos um assassino Dos templários no caso Que são os ocultos E é isso aí Vamos pra casa né Isso fica pro próximo vídeo Valeu e até a próxima Tchau